Não existiria sono se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite não e sim Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer E digo Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia Eu te amo calada junte-se Eu te amo calada junte-se Legenda Adriana Zanotto